Você soltou o vídeo do Down Below, e eu achei de primeira impressão muito engraçado. Só que aí depois eu assisti de novo e falei assim, ô mano, o mano tá cantando realmente. Eu fui ao contrário, eu vi alguém querendo fazer meme com o bagulho, e eu falei, ué, mas o cara tá cantando pra caralho. Porque eu vi numa página de humor, e eu vi o bagulho na página de humor, e aí os caras vêm na palma da mão. Daí bota uma legenda. Aí o bagulho ficou muito engraçado, só que depois eu fui assistir de novo. Aí eu falei, mano, ele tá cantando. Tá cantando, mano. Tá cantando bem. Aí depois eu fui assistir de novo, falei, não, calma aí. Ele tá cantando em inglês perfeito. Não é que ele tá que nem, ó. Down Below. Down Below. Aí eu falei assim, não, mano, presta atenção. E aí no final eu gosto muito que você fala assim, onde você tá? É. Que é o que o mano fala, né? Sim, que ele fala, ué, ué, ué. Tá ligado? Mano, essa é a história desse vídeo, mano. O bagulho foi louco, hein, mano. Eu fiz esse vídeo o seguinte, eu fui num... Né, numa gravação do clipe de um parceiro, o meu muco, aliás. Mano, e deve ter gente que nem sabe que é você nesse vídeo, veado. Deve. Às vezes... Ah, não, agora todo mundo conhece. Ah, não, tem bastante gente que tipo... Deve ter gente que falar assim, não, é você esse vídeo? É você, tem bastante gente que fala, mano. Com certeza. Mano, esse vídeo ali, mano, eu sou muito grato, tá ligado? Porque tipo, me ajudou muito, pai. Me ajudou muito. Claro, teve seus lados ruins, mas foi muito bom também, tá ligado? Teve lado ruim, mano? Mano, teve muito lado ruim. Vou te contar como começou a história desse vídeo. Pode pá. Foi gravação do clipe do meu parceiro, o Muca, tá ligado? Aliás, Muca, se você estiver vendo, um forte abraço, meu parceiro. Mas só gravar o clipe dele, ele me deu um salve pra me aparecer. Amante das notas, nome da música, da hora. Aí eu, pum, aí eu falei, vou encostar. Daí tava todo mundo fazendo, tipo, uma medley, com a palma da mão, tá ligado? E eu sempre cantei, eu já tava cantando minhas músicas, já tava compondo. Só que eram os R&B, mano, nada que cabia no... Na palma da mão, né? Tá ligado? Daí os parceiros tudo fazendo, mano. Na hora que o cara foi me filmar, tipo, o cara achou que eu também ia cantar. Porque eu tava como a maior chave de Juliette, pá. Tava, pique aí, pique MC. É, tava tipo MC, pá. Aí o cara achou que eu ia cantar. Na hora que ele foi me filmar, tipo, eu fiz uma graça e cantei a música do Roddy Ricci, tá ligado? Na época eu cantei a The Box. Tá ligado? Eu cantei essa. Aí, beleza. Aí o cara, na hora que eu cantei isso, mano, o cara parou o bagulho e falou, mano, você é louco, pai. O bagulho ficou foda, mano. Que cachorro, né, mano? Caralho, mano. Como assim, você que fez essa música? Eu falei, não, é uma música gringa. Aí eu expliquei, tá ligado? Eu falei, não, mas essa música é uma música gringa, só eu não tinha o que cantar, eu cantei isso aí, mano. Aí ele, mano, deixa eu filmar isso, mano. Deixa eu filmar. Eu falei, pode pá, pai, filma. Isso antes do meu irmão morrer, tá ligado? Bem antes de eu conhecer o Kevin. Aí eu fiz o vídeo lá, pá, esqueci esse vídeo, mano. Esqueci. Aí depois que eu conheci o Kevin, falei, mano, eu vou lançar algo, eu preciso voltar no Instagram. Eu lembro que quando o Kevin me marcou, eu ganhei tipo uns 200, 300 seguidores assim no dia. Eu falei, tá, porra. Agora eu tô roncado. Eu tinha 1.500, acho, 1.800 no máximo. Foi pra 2.000? Já, bom, falei, nossa, já tô forgando, mano. Tá, porra, já fiquei tonto. Aí, beleza. Eu falei, mano, eu preciso fazer... Aí eu peguei e postei esse vídeo logo depois que meu irmão morreu. Foi logo tipo assim, eu lembro que tava as fotos de luto assim. Aí eu falei, mano, agora eu tenho que voltar pro meu Instagram. Infelizmente a vida continua, né? Pai, pum. Aí eu postei esse vídeo. Parça. Mano, na primeira noite o bagulho já, tipo assim, geralmente naquela época eu tinha conseguido até um... Eu tinha uma noção de quanto eu tinha de curtida pelos bagulho. Era tipo, no máximo, 120 curtidas. No máximo. Eu postei em vídeo e em 10 minutos eu já tinha 120 curtidas. Eu falei, caralho, mano, 10 minutinhos eu já bati minha meta. Tô forgando. Bom, bagulho mil curtidas. Eu falei, mano, aí começou, pum. Aí todo mundo me seguindo, aí todo mundo me marcando. Aí eu cheguei num parceiro lá do prédio, eu falei, viado, nós temos que gravar alguma coisa, gravar outro, tá ligado? E eu escutava muito o Down Below, muito, quando eu morava fora. Escutava muito. Era tipo, mano, a música que falava, caralho, essa música fala os meus problemas, tá ligado? Aí eu falei, mano, já sei que música que eu vou lançar. Rapaz de pai, peguei a Hornet, que era do meu irmão, subi lá no pico lá da tira, lá no Morro do Urubu, eu e o parceiro com a câmera dele e tal, e nós gravou a Down Below, tá ligado? Pô, Down Below que ano? Em 2020. Acho que começo de 2020. Ah, então o primeiro vídeo que eu ouvi não é Down Below. Mas a música Down Below acho que é 2018. Você viu, foi o The Box. É, que você tá com o bonezinho. Bonezinho e óculos azul. Você mete onde você tá, isso aí. É, que eu tô com a polo da Lacoste. Isso mesmo. E aí na outra eu já tô com a camiseta do Flamengo. Do Flamengo, é isso. Pá. No vídeo do Down Below eu já queria que viralizasse, eu já queria que fosse tipo bem visto, tá ligado? Então eu já me arrumei mais. No outro era o clipe do parceiro mesmo. Não foi algo que eu falei, vamos fazer e tal. Agora o Down Below eu falei, não, eu quero que esse vídeo aí, mano, várias pessoas pá. Aí no começo, tipo, por que eu falo que não foi de tão, tudo tão bom, tá ligado? No começo da hora começou a viralizar, daí pum, aí virou os bagulhos, aí virou meme, pá e pum. Eu ainda achava mó barato, tá ligado, pai? Só que eu sempre fui uma pessoa anônima, tá ligado? Nunca, mano, nem meus... Tipo, o Kevin foi meu primeiro amigo famoso, assim, que eu tive, parça. Logo ele. Meu primeiro amigo famoso, logo o homem, só um dos mais famosos da porra toda. Antes dele, pá, eu não tinha acesso, então pra mim era muito difícil essa parada. Então eu sempre fui um cara muito chucrão, principalmente quando eu tava com a minha mina, e pá e ponto. Tá ligado, né? Você faz a nossa pose, né, pai? É. Aí, tipo, mano, às vezes eu tava num lugar e chegava um cara, olhava na minha casa e... Aí, ó, o Down Below aí, ó. Aí você ficava... Bom, viado, tipo, mano, começou a me incomodar, parça. Tipo, começou a me incomodar muito, tá ligado, parça? Começou a me incomodar muito. Sorte que, tipo assim, ó, nesse momento desse vídeo eu comecei a andar com muitas... Muitas pessoas me abraçaram, tipo, muito bem. Tipo, o Kai Black, tá ligado? O Kevin e o Kai Black foram pessoas essenciais nessa... Nessa... Quando o meu irmão morreu, tá ligado? Pra mim, tá ligado? Ficar firmão mesmo, mano. Porque, tipo, se não... Se eu não tivesse conhecido o Kevin, o Kai, o Anto, essas pessoas que tão comigo aí, nessa... A Val, o pessoal que tá comigo, pai. Eu, tipo, tinha entrado numa depressão fodida, tá ligado? Caralho, os caras vieram, tipo, o anjo mesmo. Tipo, foi, mano, tá ligado? Tipo, eu lembro que o Kai eu conheci na casa do Kevin, tá ligado? Aí o Kai, tipo, no outro dia já... E aí, mano, tá fazendo o quê, parça? Eu falei, ah, mano, tô fazendo nada. Nós nem, tipo, se conhecia muito, tá ligado? Ele, eu coloquei na minha casa, parça. Se você trocar as ideias, eu falei, é isso mesmo, tô fazendo nada. Eu moro em Suzana e ele morava em Mogi. 20 minutos na minha casa, já encostei, né? Já ficou mó conexão, tá ligado? Todo dia nós tava junto, parça. Aí já começamos a trombar todo dia. Aí, tipo, eu nem lembrava muitas vezes, assim, que, tipo, caralho, perdi meu irmão. Lembrava, lógico. Mas só que, tipo, eu tava... Você tava tendo uma distração, né? É, tá ligado, parça? Você tava tão, tipo, caralho, essa parada de música, caralho, acho que agora vai dar certo e tal. Olha com quem você tava andando. Eu não quero deixar de seu lado.